Parecia final de Copa do Mundo. De um lado, apoiadores do atual presidente da Regional Goiana, da Ordem dos Advogados do Brasil, Lúcio Flávio de Paiva. Do outro, o principal candidato da oposição, Pedro Paulo de Medeiros. O telão foi montado no centro de convenções de Goiânia. Pouco mais de 26 mil advogados goianos estavam aptos a votar, mais da metade em Goiânia. Menos de uma hora depois do início da apuração, o resultado. Com 55% dos votos, Lúcio Flávio Paiva foi reeleito presidente da OAB. Pedro Paulo de Medeiros ficou em segundo lugar e fez questão de cumprimentar o presidente reeleito. Deixe sucesso ao próximo presidente. No que pudermos ser útil, aqui estaremos. Na oposição, ajudando na gestão como precisar. Do lado de fora do prédio, Lúcio Flávio falou rapidamente com os apoiadores e agradeceu os votos recebidos. Ele vai ficar mais três anos no comando da entidade. Essa vitória significa, mais do que o número, mais do que uma reeleição, a aprovação de um modelo de gestão. A aprovação do trabalho dos últimos 34 meses, que foi um trabalho de resgate. Recebemos em 2016 a OAB endividada, empobrecida, desprestigiada. E com muita luta, com muita seriedade, nós tivemos uma agenda de avanços, de resgate. Na saída, uma confusão entre apoiadores dos dois candidatos quase estragou a festa.